Agora você pode comprar carro zero quilômetro direto pela internet com quem tem as melhores condições. Acesse carrozeroquilômetro.com e dê o seu lance. É tão fácil quanto contar. Um, dois, três. Entra no site e faz o teu cadastro. Depois você estará liberado para escolher ofertas de carro zero quilômetro exclusivas para a internet. Escolha o seu carro e dê o primeiro lance. Depois, faça quantos lances quiser. Cada lance acrescenta apenas 250 reais no valor final do veículo. As ofertas são incríveis, mas o tempo de validade é limitado. E outros interessados poderão disputar a compra com você, tá bom? O vencedor será aquele que der o último lance antes do cronômetro zerar. Seu lance foi vencedor. Agora corra para a concessionária associada. Pague ou financie e saia com seu carro zero quilômetro.